Aqui gurizada, aqui ó, estamos embarcando agora para Winnipeg Nós indo para Winnipeg, muito louca Que horas são? Deve estar daqui a pouco São... Oito, né? Dez para as oito Opa! Já começamos, velho Caiu? Ah, o cartãozinho da deda caiu Uma vez, toda a literatura de Winnipeg, ele falou Minitoba!